O Insight TV agora tem espaço para iniciativas do bem em todas as áreas e a gente começa falando dos novos programas de adoção de crianças em Teresina que conta com vários voluntários, dentre eles o advogado Norberto Campelo que a gente começa a matéria com ele. E a partir desse momento você vai ver também alguns espaços, alguns abrigos da cidade que já estão adotando os programas super criativos e ao mesmo tempo que inclui mais gente dentro desse laço, dessa rede solidária. Esta é apenas uma casa de brinquedo, mas tudo que essas crianças querem, como todas elas, é uma casa de verdade, uma família de verdade. No Piauí hoje são seis abrigos, todos eles localizados em Teresina, com cerca de 200 crianças, jovens e adolescentes em situações de adoção, algumas delas em situações provisórias. Agora a gente vai mostrar para vocês um pouco dessa realidade. Essa é a Dona Maria das Graças, ela trabalha na casa da criança há mais de 30 anos e detalhe, agora decidiu adotar uma das crianças que cuida da menina desde que ela chegou aqui, não é? Então, eu amo a Isaura, deu no coração para me tirar ela daqui, a família não tem condição, né? Eu sou a mãe, adotei a mãe do coração e eu vou adotar ela. E como é que está esse processo já? Quando é que a senhora vai receber ela em casa? Eu falei com a Luciana hoje, ela vai começar o encaminhamento do processo de semana, né? E por que a senhora decidiu adotá-la? Porque deu no coração para tirar ela daqui, para mim, porque eu amo ela já, eu amo ela, como se fosse minha filha mesmo. Que bonito, né? A senhora deve ser uma mãezona aqui de todos, né? É, eu sou a mãe de todos aqui, a Maria Célia me ama, que eu cheguei a mãe, você é uma mãe linda, eu fico daquilo no coração. E os filhos, hoje já são todos casados, né? Todos estão encaminhados? Tudo trabalha, tudo tem suas casas e eu moro sozinha. A casa, então, tem muito amor para receber. Tem muito amor para receber. Bom, eu aceitei o desafio do Rivanildo e estou aqui para entrevistar a Francimélia, que é uma colaboradora do lado da criança e coordenadora do CRIA, que tem um trabalho fantástico com crianças, sobretudo na adoção ou na busca de famílias acolhedoras. Como é, Francimélia, trabalhar numa atividade como essa? Eu acho realizador. Eu sempre coloco para os meus amigos que hoje o CRIA é um motivo de felicidade na minha vida. E é algo que eu quero fazer em quanta energia eu tiver, né? Eu adotei uma criança que tinha dois anos na época, hoje está com 12 anos, e eu não poderia adotar todas as crianças. E nem era a intenção, afinal, viraria um outro abrigo à minha casa, né? Porque o CRIA trabalha, o CRIA é um grupo de apoio à adoção e que trabalha exatamente para retirar a criança dos abrigos, para que elas tenham uma família, a satisfação de ser chamada de filhos e filhas. Então, assim, eu me sinto muito feliz em cada encontro com essas crianças, cada família que a gente conquista, cada criança que a gente tira do abrigo, cada criança que é adotada. Hoje, chegar aqui no lado da criança e saber que a Isara vai ser adotada, que é uma menina já de cerca de 14 anos de idade e especial, é uma felicidade muito grande, né? Conhecer pessoas boas, a gente está sempre encontrando pessoas boas na caminhada da gente, como o senhor, que é um colaborador do CRIA, né? Muito obrigado. E como as pessoas que estão nos assistindo agora podem colaborar nesse trabalho? O que você tem a dizer para a sociedade piauiense, para a sociedade terezinense que está nos assistindo agora, como eles podem participar desse trabalho? É, realmente é muito importante essa questão, porque é um papel do Estado, mas que tem que, para ser feita, tem que ter a participação da sociedade, não dá para fazer sozinho. Não dá para, se uma criança tem que ser retirada da família de origem porque foi maltratada, porque algum direito dela foi violado, o Estado tira e coloca no abrigo. Para ela sair do abrigo, é preciso que outra família abra suas portas, que outra pessoa abra o coração para receber essa criança. Então, o que eu digo para as pessoas que estão nos assistindo é que cada um pode descobrir uma forma de ajudar. Pode ser financeiramente, pode ser como padrinho do coração, levando só no final de semana, pode ser como família acolhedora, levando uma criança de forma provisória, através da guarda provisória, pode ser pela adoção, sim, abrindo a possibilidade de fazer crescer a sua família, com grupos de irmãos, com afrodescendentes, com especiais. Porque eles também, todos eles querem uma família, todos eles precisam de uma família, né? Porque não tem como a gente ser feliz vivendo num aglomerado. Porque assim, interessinho, hoje são cerca de 200 crianças acolhidas nos seis abrigos, mas 75% desse número está concentrado em dois deles, então tem grande concentração. Abrigo para 60, abrigo para 100, e isso é uma forma de ser feliz, não dá para ser feliz assim, dormindo com 20 em um quarto. Bom, nós ouvimos aí o relato da Francimela, que tem uma experiência muito grande nesta área, e aproveito para finalizar, fazendo um convite a todos, para conhecerem esses abrigos, para conhecerem o CRIA, e assim, possam participar dessa atividade, que é de fato prazerosa e que vai trazer felicidade para essas crianças, que precisam tanto do apoio da sociedade. No abrigo da criança, instituição mantida pelo governo do Estado, em Teresina, hoje são 52 crianças de 0 a 12 anos. Tem várias formas de contribuir, de ser voluntário. A Edilce e o Raimundo vão falar um pouco mais pra gente de como funciona. Eles que estão por aqui há quatro anos, participando junto com essa criançada, dando um pouco e distribuindo muito mais amor. Eu quero saber como é que é o dia a dia de um voluntário aqui, Raimundo. O dia a dia tem que ter disponibilidade, tem que ter, primeiramente, amor às crianças. Se você não tiver esse ponto fundamental, você não consegue fazer um bom trabalho. Olha, isso aqui é um casal, ele já tem um filho. Eu quero saber, então, como é que fica a casa, o abrigo, dá pra se dividir nesse tempo todo, né? Dá, sim. Essa disponibilidade que meu esposo falou, não é se você tem tempo sobrando, é você quem faz essa disponibilidade, envolvendo toda a família. Às vezes, quando a gente vai fazer um programa final de semana, o Felipe, que é nosso filho, também vai participar, vai ao clube ajudar a fazer um churrasquinho. É, Raimundinho, que ele se carrega de pedir doação, é, do sorvete, do picolé. Contamos com toda a equipe pedagógica, que eles não trabalham a sábado, mas é um amor tão grande, que quando a gente solicita, eles vão ajudar. Qual a frequência de vocês aqui? Como é que vocês dividem o tempo? Dois finais de semana por mês, nós fazemos um lazer fora. Às vezes, só um churrasco com um banho de piscina, dinâmicas. Todo mundo deve querer ir, hein? Como é que é isso? Todo mundo, inclusive, outro, a gente faz campeonatos, ele organiza o campeonato. Se a casa tiver dinheiro, ela compra as medalhas, se não tiver, ele busca doação. E todo mundo quer ir, é um reforço, um aliado também na escola. Todo mundo quer mostrar as notas boas para poder estar livre para esse lazer. É muito gratificante. Ok, parabéns para os dois, viu, pela iniciativa. Obrigada. Iniciativas do Bem, pontuando o Insight V, esse novo quadro que apresenta para vocês iniciativas, ações importantes de transformação social, seja da parte da ecologia à parte social, como hoje, que apresentamos para vocês.